Tudo bem Só para fazer merda Faz parte Faz parte Estar em casa Cheio de pique para ir andar de bicicleta Estas-lhe dar uma rota que ele possa fazer Estou perdido Estou perdido Não Em princípio Há de ser o O giro E a Lerka organizou Sim Em princípio O próximo treino Feito por mim É só de quarta-feira Tem-se estado a fazer os treinos Às quartas-feiras Na próxima semana Há de ser de 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 Naves Portanto De voo E Na outra semana A seguir É que é outra vez De De FBS Olha agora O pessoal Que anda aos tiros Eu tenho a nave equipada Com balísticas Estou em Porto Alissar Posso recarregar Posso recuperar Mas Não me está a dar Para fazer Restock Ela automaticamente Faz Restock Não É porque Ou não tens armas São balísticas mesmo Sim Ou não tens armas Não estás já cheio No cockpit Quatrocentas Não é quatrocentas Pois não Amantis Size 3 Gatling Acho que é Quatro mil e tal Penso que seja Um Pois Quatrocentas Estourei ele De uma rajada Está bem a dizer É que tenho Tenho O que foi Do hidrogênio Do Quantum Mas o restock Dá-me Não Non-available Ele está a dizer Que não tens Nada para dar Repair Só se as armas Lá não tiver Ah pá Não Então Se estiverem Estragadas Ou qualquer coisa Dar repair Primeiro Não Já fiz repair E também Reparou O motor Reparou Uma asazinha Mas Neste Um De munições Logo vejo Ok Podia ser Só que conhecessem A cena E que Sábessem Algum Workaround É que eu não costumo Usar Usar Balística E agora Estou para aqui A experimentar E surgiu Com eles Com eles Contra Contra NPCs É É porreiro Agora Contra Jogadores Há de ser Muito diferente Certo Certo Nice Choice Amém. 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 Eu acho que você vai ser feliz com isso. Amém. 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 Oi, bem-vindos ao restaurante. Boa compra! O site onde estou está cheio de bounties, jogadores, pelo menos 3. Não, mas não vou, não vou para eles, não. Fábio, Sr. General. Boa noite. Tudo bem? Ele disse boa noite, ouviu-se no princípio. Não. Sim, eu tenho estado de anotar quando se entra, que os primeiros segundos não registra. Sim. Por isso podemos entrar e dizer, seus porcos, que ninguém ouve. Minhas grandes mulas. E depois é que diz, boa noite. 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 Amém. 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 Não, não. Toda a gente saiu para beber café. Vips. Bem, isso vai tudo para o menu, não é? Antes de começar. Sim. Então, o povo coordenar vai pior. É isso. Estava tentando entrar em uma voa de server, mas já vi que não vale a pena depois a gente está indo para o menu. Minha despachando já antes, não chegou a hora. A falta boa. Todos estão atreads em Microtec. Consegui descobrir aqui... Têm aqui duas para testar, se conseguirem. Vão ser atreads sempre. Estou a desequipar navos. Oi, obrigado. Qual é o patch? Vai sair no P.U. com uma colecionária para toda a gente. Oi. Bem-vindos à sala. Já é prancho. Cada vez que saem patch, os componentes das naves vazam todos. Então, eu antes de cada patch, uns dias e dos anos, tiro os componentes todos. Mas este patch é desses de reset, não é? São patch que acrescentem qualquer coisa? Ou não? São todos. São todos. Tudo o que for patch... que mexam mais um bocadito. 1, 2... Tendem a fazer desaparecer coisas. Às vezes não. Mas... Pois é isso. Pai, é a única vez que eu tive o cuidado de ser equipado. E tive... 8 horas porque fiz isso à meia-noite e depois foi um dia a seguir. Não, mais. Reseto. Reseto, exatamente. Reseto. 12 horas. Quando voltei, perdi tudo. É a única vez que perdi tudo e que fiz as merdas bem. É se for, mas faz esta merda como deve ser. É um gajo que não pode fazer reseto. Reseto é muito perigoso. É, pois é. Só mesmo em última instância. E depois tem a altura. E também tem a ver com a tua conta. A maior parte das vezes tem a ver com a altura em que fazes. O server lá atrás deles deu o R. Tu fizeste reset também e foi tentar ler. Ah, não deu. Pronto, que vazio. Já está. Agora já estamos todos desequipados. Eu acho que você vai estar feliz com isso. Oi. Bom de te ter de volta. Mas o Petro só vai sair nessa semana que vem, não é? Não soubeu. Não soubeu. Também já desequipei as naves quase todas as vezes. Pessoal, vocês que percebem disto. Dá alguma tecla ou dá para fazer de maneira que o rato não controle aquela setazinha da direção. Controlar diretamente, portanto, o... Ah, já percebi. O que os queres em vez de... O lag. Chama-se lag isso. Acho que é lag pip, não é? Ah, já sei. Não. Já sei o que é que tu queres. Já há uma maneira de desligar isso. É aquela linha que derrata até o sítio em que tu estás, não é? Isso é... Chama-se lag ou pip? Nesteito absoluto é. É só pôres off. É lag pip. Lag pip é o... É aquele que aparece quando fazes target a uma nave. Que é que está a sair do teu tiro. Ok. O que ele quer? Tem... Tem coisas a ver com pip. Este é outro nome. Pronto. Vamos... Temos a certeza que estamos a falar do mesmo. Mas quando estamos numa torre, controlamos o... Esse pip. Pronto. Chama-se pip em falta de nome melhor. E a torre acompanha. Se carregamos no Q. Fica em relativo. E... Deixa de aparecer isso. Controla-se diretamente o crosshair. Pronto. Se dava para fazer isso na nave. Em vez de ter aquela cenazinha. Este é o que tu queres. Estou a ver se acontece a merda. Então é carregar no Q. É até ter log. Não? Podes fazê-lo log, simplesmente. Sim. Estou a fazer isso. Sim, mas... Como eu não tenho gimbals. O G não faz nada neste momento. Certo. Exato. Exatamente isso. Espera aí. Investigating. Sei que já alguém tinha perguntado por isso. É o VJ visibility, não é? É... Acho que é isso. Ok. Faz ao game settings. Ok. Pilot driver, VJ. Meto disable. Devagarinho. Devagarinho. Opções. Ou game settings. Game settings. É até desligar mesmo o VJ. Não é só... E há... Pilot driver, VJ. Visibility. Pilot driver, VJ. Pitch. Visibility. Visibility. Carregas nessa setinha... Visibility. Visibility. Only with nothing good. Disibility. Disibility. Ok. Está bem. Está bem. É... 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 Já não aparece aquela cenazinha. Obrigado pela ajuda. Nada. Não estou em alisar. Alisar há uma. Alisar está lá elétrica. Eu tenho... Tu queres aquela que é amarela, não é? Eu tenho algumas. Todas. Apanhá-las horas. Queres apanhá-las horas? Apanhá-las horas. Apanhá-las horas. Apanhá-las horas. Tem Grimex. 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 Grimex há uma que se chama... Atskav. Sniper. O que é que eu tenho? É bom ter um... Atskav. 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 P6. Vou comprar umas poucas de P6. Que são as que nunca experimentei. Ou se já experimentei, já não me lembro. Atskav. 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 Acho que são as duas de lá. Eu acho que as Twin costumam ser usadas pelos gajos de Careia e as Ravager do Bunker, Durstan. Eu acho que as minhas coisas estão em todo o lado. Podem não haver estoque. Eu acho que as minhas coisas estão em todo o lado. Uma boa escolha. Eu acho que as minhas coisas estão em todo o lado. Eu tenho uma boa escolha. Eu acho que as minhas coisas estão em todo o lado. Eu acho que as minhas coisas estão em todo o lado. As minhas coisas estão em todo o lado. Menos a Caterpillar. Que era a que rendia mais, mas eu tenho de continuar a fazer dinheiro. Boa compra. Já compaste a Carrick, não? Não, não. Quanto é que te falta? Falta um milhão. Não, não, não empreste, não empreste. É para a emotividade. É para a emotividade. É para a emotividade. Uma boa compra. Já levou ajuda de glitches. Já levou ajuda de farmar. Já levou ajuda de tudo. Seis milhões e seiscentos. Estas tentam arrancar com o banco. Porque até agora tem descido o banco. Nunca sobe. Já tive dinheiro para comprar umas duas ou três vezes. Ah, olha aqui. O que vamos fazer aqui? Achei a dinheiro. A dinheiro é uma coisa que não me assiste. Como diz o banco. A carteira está sempre vazia. É, está lá um buraquito qualquer. Está sempre aí. E é que se fosse só a do jogo, ainda vá que não vá. Não, não vá. Não vá. Não vá. Seja em descanso. Ok, turno. Ok, turno. . . . . . . . . . Nice choice. . . . Não esqueçam de comprar água e comer. E medpatch, muito importante. Estão atacando um bunker, não é? Um bunker. Mas vamos entrar de carro, portanto. Vamos lá uma sniper para o hostil. Era levar a Raylegan, que era para ver se reventávamos castanhas. Se não é para nos meter aqui uma mira telescópica 16. Fantástico. Uma pistolita elétrica. ... ... ... ... O que é isso? O jogo me roubou através dos faros que eu cumpri ontem. O jogo me roubou através dos faros que eu cumpri ontem. O jogo me roubou através dos faros que eu cumpri ontem. O jogo me roubou através dos faros que eu cumpri ontem. O jogo me roubou através dos faros que eu cumpri ontem. O jogo me roubou através dos faros que eu cumpri ontem. O jogo me roubou através dos faros que eu cumpri ontem. O jogo me roubou através dos faros que eu cumpri ontem. O jogo me roubou através dos faros que eu cumpri ontem. O jogo me roubou através dos faros que eu cumpri ontem. Eu já te mostro o capacete desta armor. Já disse, não curti. É o secola. Esse é o ADP. É o ADP MK2. É o Undersuit, Red e Gray. Não sei qual é. É o Undersuit, depois é o Fatito. O primeiro armor que saiu no jogo. Ah pá, para mim qualquer não serve. Deste temos um. Não curto o capacete, mas para mim é bem diferente. Vejam lá o outro. O outro capacete. O quê? O capacete não, mas pronto. É a S. Era esse, era. MK4. É este. Fora se ficava melhor, não? É um calhão, meu. Olhem bem para aquela testa. Obrigado. Está fixe. Eu acho que é importante ter que haja um. Não é bonito que se lize. Também é salva quando temos juntos. O resto não interessa. E quando alguém precisa de ser salvo, tem logo que vestir esse. Que é para todos os outros que vos vão ajudar também o ter investido. Ou seja. Deixe? Temos que treinar bastante mais vezes. Salva a malta em post-korea ou em Aston. Que isto nunca corre bem. Nós não estamos operacionais nesse sentido. Temos de treinar, por exemplo... Falta o medical gameplay que era para começarmos a treinar isso. Agora andamos a inventar um bocado. Não, a cena que ele diz é do... Dos crime stats infinitos, não é? Isso. Temos de treinar mais essa merda e... É fazer a tal cena do... Temos de ligar o Comerain, não é? Mas a cena é que tu precisas sempre de dois gás para isso. Ou seja, precisas... Do gás com crime stats, ainda precisas de mais dois... Que estejam a ajudá-lo. Só funciona. Depois temos de estudar planos para dois ou planos para três. E eu fico-me dizer um número único que é para a gente quando houver isso acontecer. Que essa merda deve ser as coisas mais que não se acontece. Nós somos mais solicitados e ainda a gente faz mais merda. Não é aceitável. E isso acontece... Também é... É fácil fazer merda. Está bem, mas não é isso. Mas temos de estudar planos. Como por exemplo, desligar o Comerain. Um gás desliga. O outro põe só os saltos de lado para o outro até estar a salvo. Depois as naves ficam lá à volta. Tudo o que aparece a gente dispara e dá-lhe tempo para o gás desligar o crime stats. A cena é que não dá para ir um gás sozinho desligar aquilo. Porquê? Porque tu ganhas crime stats e aquilo rebenta-te a torre enquanto tu estás lá... Rebenta-te a nave enquanto tu estás lá dentro. Depois não tens nada para voltar para trás. Então, até não há solução. Porque depois... Só para partir três. É o que eu estava a dizer. O gás com crime stats pode ir lá tentar-te apanhar, mas já se vai estar a arriscar. A expor, não é? Claro. Porque é um sítio que dá para fazer quanto, não é? Bem, o gás do bom que é esse. Porque tem que passar a vida a fazer saltos até a gente dizer para ele parar. E nós temos que arranjar a maneira de lhe dar proteção. Sim, o gás ganhar tempo é fácil. A cena é... Hora de volta. Bem-vindo. Bem-vindo. Temos de funcionar essa meta, ou seja, temos de estudar o que é que se pode fazer para ajudar. Porque isso está sempre a acontecer e nós nunca conseguimos fazer bem. A nossa missão número um... Eu também tenho andado a pensar em um gajo ficar mesmo bom a matar as torres e conseguir usar aquilo mais eficientemente. Se a gente treina isso, então. As naves que vamos levar... Ah, com a Valkyria foi fixe, fixe. E três de seguida umas às outras e sobrevivem. Não há uma nave que esteja aí disponível para toda a gente, não é? Pois é, isso também. Esta semana vai estar. Sim, mas isso não. Está a ir pelos da mata. Não, é um evento. Sim, mas isso é agora e depois. É que a gente não para, não estamos a trabalhar bem nisso. Depois temos o Mercury. Toda a gente vai estar carregando o Mercury. Ó, do que era fixe, era como antes conseguisse pôr na parte escondida da Mercury e não ser detetado. Isso é que era. Isso é que era, mas... Pessoal, tem isto. Ele está um bocado mais vermelho. Ah, este vermelho para FPS vai ser... Pá, a senha é, nós temos que ter algo que seja de facto diferente, estás a ver? Isto não se nota. Isto nesse aspecto é boa ideia. Isto não se nota. Isto não se nota. Ah, o que lhe interessa não é beleza, é que seja funcional. E este é funcional porque é a melhor arma. Não, sim, sim. Estava a dizer por ser. Está aí. Este joelho fica muito... É um vermelho muito brilhante, só que eu estou dizendo. Está. Está. Ópa, a senha é, vamos mostrar qual é que é a armadura. Vou ver, está fixe. Vamos por aí. Experimenta só trocar o undersuit. Esse foi o que eu fiz. Experimenta. O outro undersuit tinha aquilo que tu querias. Ah, é mais... Oi. Olha, já fodei ali qualquer coisa. Usaria este. Onde é que é que se compra? Qual é que era o armor que a gente ia usar? É simples, é? Hora de mim. Vai-te para a parte de sua chuva. Não há parte ainda. Ainda não há. Ainda estamos só a arrumar. Vamos todos para o menu. Vamos ver se consegui para PO ainda, pá. Estou em árvores. Não consigo abrir. Não é. Ainda para PO deve, ok? Temos de estar lá às 9 horas. Eu tenho microtec. Não sei. Ainda não sabem. Pega depois de... Pega depois del segundo Pega aí. Alejandro 79. E aí. Uma casa prometida.